E a primeira imagem do dia é uma imagem importante, porque ela diz respeito à vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, os comandados de Abel Ferreira receberam o Goiás e não tomaram conhecimento dos adversários. Aliás, o Palmeiras controlou a partida desde o início. Depois de algumas tentativas frustradas com Wesley, Dudu mostrou que está com o futebol em dia. Após bela jogada, o Ponta serviu o Mike, que acertou um chutaço no ângulo. 1x0 o Palmeiras, com a vantagem no placar, o controle da posse de bola foi ainda maior. Com tranquilidade, o Palmeiras rodava de um lado para o outro até encontrar espaços. Pouco antes do intervalo, veio o segundo. Depois do cruzamento, Wesley, a bola tocou no braço de Caetano dentro da área. Apesar de muita reclamação do lado goiano, ele, Rafael Veiga, foi lá, cobrou e marcou. Acabando com a má fase na etapa final, o Palmeiras continuou com o domínio do jogo, mas passou a administrar. Do outro lado, sem criatividade, o Goiás mal conseguiu incomodar. No final, ainda deu tempo de Atuesta fazer o seu gol e ampliar o placar. Com a pita final, o Palmeiras abriu seis pontos do vice-líder, o Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Já o Goiás estacionou na décima terceira colocação. Agora o foco total está na Copa Libertadores, quarta-feira. O time encara o Atlético Mineiro por uma vaga na grande semifinal da Libertadores. É o Palmeiras rumo ao tricampeonato da Libertadores. Neste jogo, a ideia é de que sim, existem diferenças gigantescas entre um lado e outro. É natural que estas diferenças apareçam. É natural que quando você não tem alternativas para poder tentar jogar de igual para igual, que você tenha a capacidade de, entendendo o seu tamanho, poder jogar por duas ou por três bolas. Talvez o técnico Jair Ventura tenha tido dificuldade para entender que, não, eu tenho que fazer uma linha de quatro e uma de cinco e, às vezes, até uma linha de quatro e uma de seis, para exatamente fechar totalmente aquilo que a gente chama de casinha. Porque, caso contrário, o Palmeiras, quando enfrenta uma equipe que é de menor estrutura, de menor qualidade, de menor capacidade ofensiva, de menos talentos, o Palmeiras, ele se impõe. Porque é um Palmeiras forte, é um Palmeiras que deixou de ser aquele Palmeiras reativo, é um Palmeiras que sabe jogar de maneiras diferentes contra adversários diferentes, é um Palmeiras de grande capacidade e não, por acaso, teria seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado num campeonato tão concorrido quanto este campeonato brasileiro. Então, eu entendo o seguinte, se eu vou enfrentar o Palmeiras e sou o Goiás, eu tenho que ter o entendimento de que as minhas alternativas serão bem pequenininhas, que eu terei, sim, que saber entender o meu tamanho e jogar por duas, no máximo, quiçá, em cem minutos de partida, três bolas. Mas é difícil, entendo que saber sofrer não é fácil. Hora de ouvir, então, o lado...